O fogo não me queima, nas águas não vou afundar Pois estás comigo, não estou sozinho Eu estou guardado no esconderijo Não estou sozinho, tu estás comigo Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas Seu nome é Jeová Jireh Iras prover de novo, eu creio em Ti Haja o que houver, venha ao que vier Iras prover de novo, eu creio em Ti Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio Iras prover de novo, eu sei que vai Eu creio em Ti Oh, 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 oh Oh, 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 escute isso A tempestade e o vento forte Não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus A tempestade e o vento forte Não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus A tempestade e o vento forte Não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus A tempestade e o vento forte Não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus Em Ti, meu Deus Em Ti, meu Deus Em Ti, meu Deus Temer por quê Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas Seu nome é Jeová, 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 Jeová Irás prover de novo Não importa a situação O que você esteja passando Ele sempre vai prover Eu creio em Ti, meu Deus Eu não vivo do que vejo Vivo do que creio Irás prover de novo Irás prover de novo Eu creio em Ti Irás prover de novo Uh, 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 uh Oh, uh, 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 uh Oh, uh, uh Ah, 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 ah Ainda antes que houvesse o dia eu sou E não há quem possa escapar das minhas mãos Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Eu não sou homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Toda palavra que sai da minha boca é fiel Eu não falo a verdade Eu sou a própria verdade Eu não falo a verdade Eu sou a própria verdade Eu sou o que sou Eu sou o que sou Eu sou o teu refúgio e a tua fortaleza Socorro bem presente na angústia Pelo que não temeremos Ainda que a terra se mude Ainda que ela vai Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus O santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela E enquanto Deus for o centro Jamais seremos abalados Assim diz o Senhor Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto